Portanto, eu sem a Escola de Verão nunca teria chegado aqui. A experiência da Escola de Verão foi incrível. Eu já vinha com uma grande expectativa, porque o Sr. Filipe Laferre, não é? E ainda para mais estavam a fazer a Severa, que é um dos meus musicais preferidos. Lembro perfeitamente do primeiro dia, quando entrámos aqui pelo teatro e ouvi o Sr. Filipe Laferre ali sentado na mesa e comecei logo os termoliques, não é? Eles no primeiro dia disseram-nos, vocês vão ser tratados como profissionais. E isso era uma das coisas que eu mais queria. Era ter a experiência real de como é fazer parte de uma produção do Teatro Felitiana. Foi uma semana super intensa, de ensaios super rigorosos. Fomos tratados mesmo como profissionais e foi mesmo uma experiência incrível. E daí surgiu o convite para fazer parte do Laura, que está a ser uma experiência super enriquecedora, memorável. Levo no meu coração esta experiência. Já aprendi imenso com esta companhia que é, às vezes digo que é, que é sobre-humana as coisas que esta companhia faz. Portanto, eu sem a Escola de Verão nunca teria chegado aqui. E isso acho que é importante, uma coisa para as pessoas que estão a pensar, fazer a Escola de Verão é, olhem para a Escola de Verão como, uma plataforma, porque nunca sabem se alguém pode olhar para vocês e pensar, ah, esta pessoa pode ser até bem utilizada no próximo espetáculo, uma próxima produção. A parte deste projeto que é, sem dúvida, um dos melhores meses da minha vida. Portanto, eu só posso aconselhar todos aí em casa que estejam a pensar em inscrever-se na Escola de Verão, que o façam. É uma experiência para a vida, uma experiência que vos prepara para o mundo real, para produções como esta do Laura. e, como já disse, pode ser uma plataforma para vocês mostrarem o excelente das vossas capacidades e, talvez, possam ser, como eu, resgatados e ser colocados nestas produções grandes no Teatro Clitema. Portanto, não percam o tempo, vão ao site e inscrevam-se, porque é mesmo uma oportunidade incrível. Jesus Cristo, Superstar Para quem morrer, para nos salvar Jesus Cristo, Superstar Vem por mim quem morreste da cruz Jesus Cristo, Superstar Deus olha para nós Deus ouve a nossa voz Somos todos filhos teus Vem como estamos sós, Senhor Supercalifragilisticex 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 Realidoso Nadar, para cima e para baixo Nadar, no mar e no rio azul Nadar Se não vais para o tacho Com o ser de gritar